São três cursos que a gente tem lá tecnicamente, são a Engenharia Elétrica Integral, que é durante o dia, o Noturno, que é obviamente à noite, e a Engenharia de Computação, que é compartilhada entre a Faculdade de Engenharia Elétrica e o Instituto de Computação. Engenharia Elétrica Integral e Noturno são exatamente o mesmo curso, com diferentes tempos para a conclusão do curso. Você tem uma formação em Matemática e Física muito forte, mas isso é o começo e não o fim. Você usa isso para resolver problemas nas mais diversas áreas, em termos de comunicações, geração distribuída de energia, eletrônica, automação robótica, essas coisas assim. Computação também, claro, desenvolvimento de aplicativos, inteligência artificial, Big Data, que é uma palavra na moda agora. O profissional, ele é muito versátil. Ele trabalha desde o mercado financeiro, por exemplo, parte de administração, que seria talvez as coisas mais óbvias. Existem muitos empreendedores. Outro dia eu estava lendo, não vou lembrar os certos números, mas eu acho que os ex-alunos da Unicamp já fundaram 500 empresas que empregam 22 mil pessoas e movimentam 3 bilhões de reais por ano. E isso eu acho uma coisa absolutamente grandiosa que a Unicamp faz com seus ex-alunos. Você pega, por exemplo, o veículo autoguiado, que pode ter incríveis impactos, tanto ambientais, quanto urbanos, de planejamento urbano, quanto econômicos. Isso passa pela engenharia elétrica e engenharia de computação. Geração sustentável de energia é uma coisa que é inerentemente engenharia elétrica. E até educação, existem algumas tecnologias de educação que permitem democratizar a educação, personalizar a educação. Também são desafios cuja solução passa pela engenharia elétrica e engenharia de computação. Então, são cursos que podem ter um impacto muito grande sobre o bem-estar e a sustentabilidade do planeta.